Boa noite galera Bom galera, estou fazendo um teste aqui Com o aplicativo que eu baixei no celular de velocidade Não tem coordenada não É só velocidade mesmo Só fazer um teste aí na minha SJ4000 Que vocês já conhecem Com agora um aplicativo aí no celular de coordenada Que mostra a distância já percorrida Quantos minutos A precisão dela também, a altitude E a velocidade máxima até agora Que foi dado nesse aplicativo Um abraço aí a todos os gardenas da BR Muita gente agora viajou aí Pesta Junina aí, pro Nordeste O Paulo André aí Chegou em Salvador, graças a Deus está tudo bem E aí que vamos Para manter a direita a 300 metros Para a Avenida 9 de Júlio Atenção, para a frente A 100 metros Mantenha a direita para a Avenida 9 de Júlio Atenção, para a frente A 50 metros Mantenha a direita para a Avenida 9 de Júlio Não sei como é que vai ficar esse teste aí não, tá galera É só para fazer, só para mostrar para vocês aí Que não é que quem não tem Quem não tem uma câmera aí, né Com velocidade É uma opção aí, ó, né No aplicativo aí Já dá uma ajuda aí para os gardenas verem aí, né Bom galera, tô aqui, ó No centro de Poá Pra quem não conhece aí, ó Centro de Poá Atenção, bombada à frente Atenção, bombada à frente Precindere-se para virar à esquerda Para a Rua Jair de Nogóia 300 metros Atenção, voltada à frente A 100 metros, vire à esquerda, para a rua Jair de Botai Depois entre na próxima à direita Entre na próxima à esquerda Depois entre na próxima à direita Recalculada, atenção Voltada à frente A 150 metros, vire à esquerda, para a rua Jair de Botai Atenção, voltada à frente A 50 metros, vire à esquerda, para a rua Jair de Botai A 180 metros, entre à direita na rotatória e pegando a primeira saída para a Avenida Antônio Massa É isso aí galera, só um teste mesmo para vocês verem aí o aplicativo que eu baixei Um abraço, fiquem com Deus aí, bom final de semana Um abraço a todos os garganos da BR, sem exceção Um abraço a todos os garganos E aí Um abraço a todos os garganos